E aí vamos desabilitar esse negócio aqui? Vamos desabilitar isso daqui. Então, para isso vocês vão precisar do Notepad++. Procura aí, faz um download e instala no Google. Última versão, Notepad++. Então, vamos no Windows Explorer, DCS Windows Explorer, vai em C, vai lá no seu HD aí, que está o seu sistema operacional, procura usuários. Usuários, seu nome, jogos salvos, DCS.openbeta, config, esse é o caminho. Tá? C, usuário, seu nome, jogos salvos, DCS.openbeta, config. Você vai criar um novo, é tudo minúsculo, vai criar um novo documento, renomear autoexec.cfg. E cria essa amostra, põe sim. Aí, vai por esse comando aqui. Eu tenho um criado aqui, que eu já fiz para testar. Dessa forma aqui. Vai copiar aqui, ó. Not funny, 2020. Tem um espaço aqui. É, tem um espaço. Você vai copiar dessa forma aqui, ó. Você vai copiar dessa forma aqui, ó. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Aí, salva. Tá aqui, ó. Not funny. Not funny. Não é divertido. Até eles sabem. Vou falar nada agora. Tá? Tá. Tá, tá. Obrigado. Tô fazendo direto, sem edição, pra vocês verem que... Agora, se a sua versão é Steam, eu não sei onde fica esses jogos salvos aí, tá? Essa pasta de CS e Open Beta aí. Ai, meu Deus do céu, esses caras são foda, viu, velho? Tanta coisa pra eles fazerem. Pronto. Gear funcionando normalmente. Sem essa palhaçada do caralho. Vai arrumar o avião. Um ano que essa porra lançou, não tem Maverick, não tem Anti-Sun, não tem Anti-Navio. É, um monte de merda aqui. Faltando, ó. Test Placeholder. Test Placeholder. Se abre aqui, ó, o Weapon. Nem funciona, ó. Flix, Flight Control System. Nem funciona. Vai arrumar, vai arrumar os aviões que tá fazendo essa palhaçada. Desculpa aí, gente. Valeu, até o próximo vídeo.